Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Portugal x Bosnia-Herzegovina. Transmissão ao vivo, programação e escalações saiba, onde pode ver em directo o jogo entre Portugal e a Bosnia-Herzegovina. As equipas defrontam-se este sábado, pelas 15h45min, no Estádio da Luz, em Lisboa. O encontro é referente à terceira jornada do Grupo J do Euro Eliminatórias de 2024, a partida é válida pela terceira rodada do Grupo J das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, e será transmitida pelo Sportiv ESPN estar mesmo resultado em 2022, a seleção portuguesa venceu nove jogos, um empate e quatro derrotas o último jogo, terminou com a eliminação da Copa do Mundo após uma derrota por 1 a 0 para o Marrocos as vitórias, levaram a seleção ao topo do Grupo J, e parte desse sucesso se deve ao veterano Cristiano Ronaldo, que ainda é uma grande referência para a equipe. O atacante é o atual artilheiro com seis gols, e já marcou 122 por Portugal. Outro atleta de destaque nesta temporada é Bernardo Silva, líder em assistências com quatro passes decisivos. A Bosnia está em terceiro lugar no Grupo J com três pontos na vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, tendo sido derrotada por 2 a 0. Com o regresso de Renato Sanches, Nelson Semedo e Ricardo Horta. A novidade foi o zagueiro Toti Gomes, companheiro de Semedo. Alinhamento estimado para Portugal. Rui Patrício, Antônio Silva, Rubem Dias e Danilo Pereira, Rafael Guerreiro, Palinha, Bruno Fernandes e Diogo Dalotti. João Félix, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. Técnico. Roberto Martínez. Os bósnios não podem contar com Hermedim Demirovi e Rádio Kruny, ambos lesionados, para o jogo com Portugal. Devido às ausências, o treinador Faruque Adzibejik, convocou Sanjim Prsi e Saeed Amuli para os seus lugares.